Deus na sua infinita imprevidência Deu ao homem uma pá de inteligência É, mas não lhe deu prudência E o homem sangrou a terra Furou os montes Perfurou espaços Assassinou florestas E por não ser Deus Não descansou No sétimo dia E o homem no sétimo dia Aplainou sete quedas E escondeu o grito de revolta Das águas tombando milênios Com a cera do concreto Ensurdeceu ouvidos Dos mortos que guardam O canto da sereia se banhando No Guairá Adeus sete quedas Adeus Guairá Teu canto de agonia Meu filho não ouviu Adeus sete quedas Adeus Guairá Teu canto de agonia Meu filho não ouviu Meu filho não ouviu Adeus sete quedas Adeus Guairá Teu canto de agonia Meu filho não ouviu Adeus sete quedas Adeus sete quedas Adeus sete quedas Adeus sete quedas